E esse veículo aí que tá aparecendo aqui pra mim? O que? Personalizado Não, aí é do jogo mesmo Ah, mano, eu ia apostar no Michael Vai que eu perco Ah, véi, não, ah não, vai se perder, mano, vai tomar no zé, porra Ah, não, véi, porra Ah, não É dinheiro demais, só por aí Agora chegou o agulho pra mim, ah Ó, na humildade, mano, eu não tenho veículo personalizado Sabe na puta Tá na puta, véi Ó, Arthur Já foi, já foi Ó, Arthur Olha lá, véi Assim, olha, você foi denunciado por mau comportamento, véi, sendo que eu não mato Foda-se, Luiz, vamos lá, eu caguei Foda-se, Luiz, vamos lá, eu caguei Foda-se, Luiz, vamos lá, eu caguei Ah, o meu tá bugado aqui sempre, né, ó isso Não é bugado? Eu larguei a mão do teclado, o negócio tá acelerando e virando Caguei Aproveitei novo É pelo totomato Ó o louco, olha os caras aqui, véi Mano, o que que vocês estão fazendo aqui, pô? Ah, mano, só tem doente, véi Ó o Michael, véi Ó o Michael, véi, tá lá na frente já, pô Ó o espectro, tá assistindo aí Ah, me aponta toda no Michael, pra ele ganhar uma corrida, aí está Não, mas, porra, porra O cara passou direto também, ó Ah, eu ganho o dobro toda vez, mano É só apostar milão no Michael Uuuuh Ó o Bobo, o segredo pra ficar Caraca, bug, meu carro foi e voltou Não é mod menu, não é nada É só você apostar no Michael Ó o Michael aqui na minha frente Hum Tô falando Tela aí, tela aí Michael, vai devagar aí Sai do jogo inicial de novo Beleza, mano Agora vai dar certo, confio Ô o louco, véi, na frente Ô o louco, Michael, porra Você nem pode usar, cara, porra Eu nem sabia, porra Como é que faz essa porra aqui? Eu bastei também Ah, seu vagabundo Nem eu sabia, véi Eu bastei também No tele naquela hora que tem o alvo Eu passei direto, mano Não, eu pensei que era do outro lado, porra Ô o louco, o cara bateu em mim aqui, véi Ué, por que que eles tão voltando aqui, véi Eu tô voltando, eu tô em rodo É, o hashtag não tem no... Na Steam Ô Michael, vai devagar aí, véi, porra Eu não tô sabendo o caminho, não É a minha primeira vez Ô, hashtag não tem na Steam Rodou Rodei Caramba, o maluco não responde nada Michael, seu safado Nossa senhora, o carro dele é muito rápido, véi Não dá pra pegar Nossa, véi Ó, ou tu deixa eu te passar Ou eu te passo e te rodo Eita Não, se deixar o Michael passar Eu vou rodar Que eu tô atrás dele Não, ou você deixa eu te passar Não De qualquer jeito vai rodar Rodou Ah, paraca Eu só consigo me rodar, é incrível Deixa eu me rodar ele Ah não, safado Desumilde Desumilde Não é assim, viado Ou deixa eu passar, ou então se eu passo eu rodo logo, tiozão É que eu só porque eu girei Senão não tinha saído não, rapaz Agora fica me empatando aqui na minha frente Não, não, sai fora aí Ah, esse daqui agora tem que passar direto Não, bate nele outro Quase que ele bate É pra passar direto, ó o Michael aí Safadeza, véi Sai fora Ah, mas nem que você tá com o cara Alguém Ó os caras, véi Os caras não sabem nem saltar Tem um ali que tá igual um peru doido ali, véi Ai, daqui a pouco eu cheio daí Calma, sou eu Essa corrida vocês vão falar Vai ser tudo eu Ah, agora pode ir primeiro, bagulho Ai Ah, véi Ah, Michael Ah, Michael Ah, Michael Ah, Michael Porra Porra, rodei, véi Nossa Ô Stark Ô Stark Não pode ir muito rápido não, véi Ah, cala a boca Eu sei, agora eu sei, porra Eu descobri agora também, porra Mas fudei, véi A primeira vez que eu fui O bicho tava rápido Eu passei direto, velho Ai, tu não avisa, né Amizade é zero, né É Nossa, eu vacilento Eu avesso logo em seguida Vou botar a bola aqui no meio pros caras bater Ó, que safado Eu que tô atrás de você, porra Ah, ô caralho Chupa a rola dos outros Ó, vou dar a volta em alguém Ainda vou rodar ele Nossa, ele colocou mesmo A bola aqui no meio Eu vou dar a volta em alguém Ainda vou rodar Ah, agora eu não acompanho o Michael mais Olha isso, tudo mundo já tá uma volta à minha frente Olha lá Tô louco Porra, é essa? Ah, véi Sério? Ah, véi Sério? Porra Ah, sério? Que morra da... Ah, puta que pariu Ah, não Puta que pariu O cara passou de mim aqui, véi Os tacs estão na casa pessoal Não, véi É, porra Não, ele... Ele tá na... Porra, eu tô descendo, véi É o quê? Eu tô descendo O cara passou de mim mesmo Caralho, mano Não, fiquei puto agora Cala a boca Então não é o carro É porque você é ruim mesmo Não, 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 não Olha o hack aí, ó Esse cara tá de hack Ah, mano Vocês pegaram o carro personalizado? Não Não Ah, sim O Michael tá de carro personalizado Tá, mas foi só eu e o cara passou o Stark aí, ó Cara, eu tô com o Zilis lisão, cara Eu tô com até vindo aqui, ó Tudo bem, Michael? Como vai, Michael? Ah, velho Ah, velho Não quero terminar em terceiro não, porra Fica trolando aí, tiozão Fica trolando aí, tiozão Fica trolando aí então, tiozão Fica que eu ganho logo essa porra Aí ele vai terminar em terceiro, caralho Ah, não, velho Vai subir, velho Porra O Tuto passou a igreja, velho Não, eu bati ali e o cara passou de mim Ah, porra Ah, porra Ah, porra Ah, porra Ah, porra O Arthur vai tomar INC Ah, cara Ele, ele, ele nem pôde tudo pelo Zilis Pera ali Você não vai subir, Arthur Porra Ah, porra Ah, porra Meu Deus, velho Ah, graças a Deus Véi O jogo eu tô fazendo o Bully Quartal, não é possível Não, porra Ele não vai ride lá, velho Segundo, ali a chara Porra, velho Aí tô, tá se garantindo, viado É a décima quinta vez que eu tô no INC, né? É, o Michael de novo em primeiro Jair 2-7-7, caralho Usando aí hack e carro personalizado Cara, eu vou postar minha conta toda, só no Michael Não, eu vou Vai ganhar o povo, né? Não, eu vou fazer aqui um carro personalizado também Tá menos mil na conta lá de novo, olha lá Vai, vai, vai Vou esperar todo mundo personalizar os carros Ó, o cara ligando 200 Eu não gostei Eu não gostei Eu não gostei